Eu me sonhar, eu me sonhar, te amar desse jeito Hoje nasceu um novo sol no meu peito Quero acordar, te sentir do meu lado Viver o êxtase de ser amado Espero que a música que eu canto agora Posso expressar o meu subtoir Com sua ajuda tranquila e serena Que essa amizade é tão gratificante Que esse diálogo é muito importante Eu me sonhar, te amar desse jeito Te amar, te amar, te amar, te amar Eu me sonhar, te amar desse jeito Cheio de charme Desejo enorme Se aventura Paixão azim Não acontece todo dia Cheio de charme Cheio de charme Um desejo enorme Revolucionador Paixão azim Não acontece todo dia Cheio de charme Cheio de charme